Você viu, né? Bonita ali a jogada do Diego Souza. Agora há pouco ele tinha feito uma jogada assim também, com o Soares, colando a bola no pé pra tentar o passe. Olha aí o Soares, tá faltando o gol dele, hein? Vai arriscar dali de fora! Soltou o goleiro, tá violendo o Roberto Galdino! GOOOOOOOL! O Tricolor! O Everton Galdino aos 47, com participação do Pistoleiro Soares, bateu de fora da área, o goleiro soltou, o Everton Galdino tava ligado. Foi lá pra roubar e bater pro gol escancarado, ampliando pro Grêmio, sacramentando a vitória, já nos acréscimos, 2 pro Grêmio.